Pessoal, domingo, é domingão, é o primeiro dia da prova do Enem 2022 e este ano, Três Lagoas registrou um aumento de 19% dos inscritos em relação à edição passada. Acompanhe na reportagem da Tati Simão. 2.299 candidatos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, em Três Lagoas. Assim como em outros anos, as provas serão aplicadas em dois domingos. O primeiro deles já é neste dia 13 e no próximo dia 20 de novembro. Neste ano, Três Lagoas registrou um aumento de 19% no número de inscritos para o Exame em relação ao ano passado. São 2.299 inscritos para o Enem 2022. Em 2021, foram 1.929, mas em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19, foram 4.533 candidatos. Ao todo, Mato Grosso do Sul registra um total de 42.347 inscritos para a prova na versão impressa, além de outros 1.243 candidatos que optaram pela versão digital do Enem. Campo Grande é o município com mais inscritos, são 17.028. Dourados aparece na sequência com um total de 4.062 inscritos. Nas duas últimas edições do Enem, o uso da máscara era obrigatório por conta da pandemia da Covid-19. Neste ano, no entanto, o uso é permitido para o candidato que se sentir mais seguro utilizando o acessório, mas já não é mais obrigatório. A máscara não é uma obrigatoriedade, mas a pontualidade é. Então, atenção! Os portões abrem às 11 horas da manhã e fecham ao meio-dia. A prova inicia meio-dia e meia e encerra às seis da tarde pelo fuso horário local. Neste domingo, serão aplicadas 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a redação. No dia 20, a prova inclui 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. A psicóloga Caroline Irade também pontua que controlar a ansiedade é fundamental para um bom desempenho nesta reta final para o Enem. É técnicas de respiração, por exemplo, onde você fecha os olhos e respira lento e profundamente, puxando esse ar pelo nariz e soltando pela boca. Estratégia de meditação guiada e também de visualização, onde você fecha os olhos, imagina um lugar tranquilo para você ir relaxando. O candidato deve ainda apresentar um documento oficial para realizar a prova do Enem. Vale o RG ou a CNH?